A noite estava assim Quando a forja vem cansada Eu ouvi o trovador Nos versos que vibravam de harmonia Ele em lágrimas dizia Da saudade de um amor Falava de um beijo apaixonado De um amor desesperado Que tão cedo teve fim E desses gritos de tormento Eu guardei no pensamento Uma estrofe que era assim Lua Vinha perto a madrugada Quando em ânsias minha amada Nos meus braços desmaiou E o beijo do pecado O teu véu estrelejar A luzir que glorificou Lua Hoje eu vivo sem carinho Ao relento tão sozinho Na esperança mais atrás De que cantando em noite linda Essa ingrata forte Que ainda Escutando A minha Vão 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 Vai A Vão Largo Vão Vão As